Shalom, você está no podcast Exegese e Exposição, Exegese on Demand para você. Aqui é o Davidson Binhom. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Muito bem, você está no podcast Exegese e Exposição, Exegese on Demand para você. Eu sou Davidson Binhom e gostaria de meditar com você sobre uma pergunta muito interessante. Uma pergunta, inclusive, que nos provoca reflexões de temas muito atuais em nosso país, em nosso Brasil. A pergunta que não quer calar é, será que existe salvação para os políticos corruptos? E vamos meditar hoje, então, sobre a história e a experiência de Ezaquiel, que era o publicano. E o tema do nosso estudo bíblico, portanto, de hoje é Ezaquiel, o puro, e essa pergunta que não quer calar, como você pode ver na sua tela. E esse será um estudo exegético, ou seja, não será uma pregação, não será um estudo bíblico simples de se fazer, porque tivemos que fazer uma busca, inclusive, sobre aspectos culturais da época de Cristo, no primeiro século em Israel. E é interessante como a gente vai perceber um enriquecimento muito grande dessa passagem muito conhecida da história de Ezaquiel. Muito bem. Então, como eu já estive me apresentando para você, você já me conhece, caso você me siga no canal já há algum tempo, Eu sou o David Somignol, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, teólogo, professor de hebraico, bíblico e exegese do Antigo Testamento. Sou também escritor de alguns livros, licenciado em Letras e Literaturas. Eu integrei a equipe de revisores da Bíblia de Estudo Martin Henry, publicado hoje pela Sociedade Bíblica do Brasil, e também sou publisher da editora Contextualizar, e possuo vasta experiência em publicação para autores evangélicos iniciantes. E você pode conhecer um pouco mais das minhas obras no site www.contextualizar.com.br Eu quero convidar você também para assinar o meu canal do YouTube, Então, você receberá mais estudos e mensagens expositivas também, todos baseados na exegese bíblica, o que é bastante enriquecedor para nós. Então, eu gostaria de ver você assinando o meu canal e participando, e tendo acesso a mais de 500 vídeos já de estudos e mensagens. Será uma bênção também para a sua vida, especialmente se você é pastor, pastora, professor ou professora, líder de algum grupo pequeno na igreja. Enfim, você tem muito material interessante para aproveitar aqui, nesses estudos do meu canal do YouTube. Essa, então, é a passagem bíblica que estará baseada a nossa meditação, nosso estudo de hoje, né? Zaqueu, o puro, que está em Lucas capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10. Veja como está escrito. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é uma passagem maravilhosa, muito conhecida por nós. Mas sem um trabalho exegético e uma mensagem expositiva, um estudo expositivo, a gente não consegue perceber as nuances do que estava acontecendo nessa passagem. E, de fato, não consegue nem mesmo perceber qual a mensagem fundamental desse texto. A partir desse estudo de agora, você vai compreender o texto de Zaqueu como você nunca viu antes na sua vida. Muito bem, vamos começar então com a introdução. E a pergunta que eu posso começar a fazer para você, nesse nosso estudo introdutório, é Qual é a relação entre Zaqueu, o publicano, com tantos políticos brasileiros corruptos que nós conhecemos no dia de hoje? E o quanto esses políticos têm trazido de malefícios para a sociedade? Deus tem real interesse em perdoar e salvar os políticos brasileiros corruptos? Olha que pergunta intrigante. E talvez você esteja se fazendo essa pergunta, mas nesse estudo você vai entender o que Deus realmente quer dizer sobre esse respeito. Uma outra questão aqui também interessante, que é um tema transversal a esse tipo de estudo, é que há alguns anos surgiu o movimento católico da teologia da libertação, que afirmava o seguinte, Deus faz opção preferencial pelos pobres. Ou seja, Deus jamais abençoará alguém que já é rico, mas na verdade sempre optará por abençoar alguém que é pobre. Assim, Deus sempre escolherá o pobre para abençoar, e não o rico. Isso aqui tem muito a ver com o tipo de ideologia que esse grupo que criou a teologia da libertação, lá na Igreja Católica, acaba abraçando. Que é a teologia da libertação que promove justamente esse pensamento mais calcado também no tipo de pensamento marxista, que nós conhecemos bem, porque temos bastante exemplos em nossa sociedade sobre como o pensamento marxista influencia a nossa cultura. E um braço adaptado dessa teologia da libertação da Igreja Católica, em nosso meio, no meio evangélico, é a conhecida teologia da missão integral. Ambos os movimentos são resultado da influência, portanto, do pensamento marxista no meio religioso. Então, tanto essas ideologias de esquerda aparecem na teologia da libertação, na Igreja Católica, como também na história da Igreja Evangélica, pela teologia da missão integral. E temos vários expoentes hoje em dia, você pode, inclusive, fazer uma pesquisa na internet para conhecê-los e saber o que pensam. É claro que estamos aqui apenas fazendo um resumo, e eu não quero, de modo algum, ser injusto com o pensamento desses nossos irmãos, mas é possível que você possa perceber os meandros do pensamento marxista dentro desses movimentos religiosos, tá bom? É para que você possa pesquisar e ampliar, então, os seus estudos. Bom, com respeito a esse assunto, né, da opção pelos pobres, a Palavra de Deus não ensina essa ideologia, ou seja, de que Jesus faz opção preferencial pelos pobres. Jesus, entre aspas, fez opção pelo ser humano de modo geral. É o que a gente vai ver, inclusive, no estudo bíblico de hoje, nessa exegese. Ele conseguiu enxergar, enquanto esteve aqui na Terra, todas as estratificações sociais humanas em sua época. Ele também sabia que nós pautamos a nossa vida e cosmovisão, né, que é a nossa visão de mundo, dentro desses contextos sociais específicos. Mas, apesar dele perceber e enxergar, né, e conseguir transitar dentro desses espectros sociais humanos, ele não se deixou engessar por eles. Olha que interessante, né? Ele teve uma visão bastante fora da caixa quando ele viveu aqui na Terra. Nós vamos também perceber isso na perícope da passagem de nosso estudo de hoje, na perícope de Isaquiel. Então, Jesus, inclusive, quebrou diversos tabus sociais porque ele conseguiu conhecer, transitar, mas não ficou engessado a esses ditames sociais. Bom, vamos continuar, então, o nosso estudo, mas antes eu quero falar com você sobre o meu livro mais recente, que você pode também conhecê-lo. E lá no site da Editora Contextualizar, www.contextualizar.com.br, você consegue, inclusive, baixar uma degustação gratuita desse meu livro, meu livro mais recente, chamado Revelações Originais do Salmo 23. Nesse livro aqui, você vai conhecer o Salmo 23 também como nunca viu. Ele também é um livro baseado na exegese do Salmo 23, totalmente na língua hebraica. Claro que eu explico em português, com detalhes, de um modo que você consiga entender, de um modo muito claro e simples também. Mas ali você vê os segredos todos revelados na língua original do Salmo 23. O conhecido Salmo do Senhor é o meu pastor. Então, ali você vai encontrar palavra por palavra, versículo por versículo, em todos os significados que estão na língua original. Vale muito a pena você conhecer, então, esse meu livro. entra lá no site e baixe a degustação gratuita para que você conheça um pouco mais desse meu livro. Um outro livro também de minha autoria é Por que o projeto judaico-cristão para a família é tão atacado hoje em dia? É uma pergunta que eu tento responder nesse livro. E o título do livro é A Ética do Casamento Judaico, A Eticidade do Anticontestamento e A União Civil-Religiosa em Jael, tomando como pano de fundo a Torá. Esse livro aqui é a minha monografia de mestrado em Ciências da Religião. Então, é um livro bastante técnico, ele tem postura acadêmica. Não que o outro livro do Salmo 23 não tenha, ele também tem. Mas aqui, por ser a minha monografia de mestrado, você vai ver um livro bastante técnico e acadêmico, tá bom? Mas eu procuro responder, então, essa pergunta sobre os valores tradicionais da família judaico-cristã, tá bom? Vale a pena você conhecer também essa minha obra. Uma obra também minha que é muito relevante e bem antiga é o meu livro A Semente é a Palavra. Nesse livro eu trato sobre os segredos da pregação na nova homilética, ou seja, fazendo sermões que tenham narração, que tenham alguns recursos interessantes da linguística, inclusive. E você vai aprender, inclusive, técnicas cinematográficas adaptadas ao sermão pregado oralmente. Sim, não é apenas passar um trecho de um filme ou algo assim, né? Mas é você usar técnicas que são usadas no cinema para poder chamar a atenção dos telespectadores e, então, você usar isso a seu favor na hora de pregar. Então, é bem interessante para você que é pregador, que é pregadora, que tem o costume, então, de levar mensagens na igreja, né? Esse livro tem 400 páginas, ele já está na sua segunda edição. Vale a pena também você conhecer lá no site da Editora Contextualizar. Tenho ainda um curso se você quiser aprender a fazer uma exegese bíblica de modo profissional, de modo completa. Eu simplifiquei, então, toda a técnica e apresento aqui para você no meu curso Exegese e Exposição. Interpretação e Exposição Bíblica que é oferecida pela NovaQI Cursos e você pode acessá-lo no site www.novaqicursos.com.br Ali você vai conhecer esses dois módulos de interpretação e de exposição bíblica. No primeiro módulo de interpretação bíblica, eu ensino propriamente a exegese. Você vai aprender passo a passo todas as técnicas da exegese bíblica e essas técnicas que são aplicadas pelos profissionais, pelos comentaristas bíblicos profissionais, pelos estudiosos. Então, você pode aprender a usar essas técnicas e, então, fazer a sua exegese bíblica mesmo sem conhecer propriamente grego e hebraico. Também dá para fazer uma exegese bíblica direto do português. Mas, apesar disso, uma exegese completa e realmente profissional e acadêmica exige, sim, conhecimento das línguas originais. Mas, enfim, mesmo que você não tenha esse conhecimento, agora você pode aproveitar o curso Exegese e Exposição. No segundo módulo, que é a parte de Exposição, eu explico para você todas as técnicas de se preparar uma pregação expositiva com base no trato exegético que você já aprendeu no primeiro módulo. Então, é um curso muito completo. Recomendo esse meu curso e você poderá conhecê-lo e adquirir no site da Nova QI Cursos. Muito bem. Então, estamos tratando da nossa passagem bíblica de Isaqueu e Jesus. Mas, antes, precisamos encontrar aqui o contexto de como essa passagem aconteceu. Então, o primeiro contexto que vamos perceber aqui está em Lucas 18, de 9 a 14, que é justamente a parábola do fariseu e do publicano. E a gente vai ter que fazer esse resgate do contexto literário para que a gente possa, então, compreender o que levou a acontecer toda aquela passagem de Isaqueu com Jesus. Tá bom? Então, vamos ver aqui a parábola do fariseu e do publicano quando Jesus conta essa parábola e Lucas registra nesse momento no capítulo 18. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Veja aqui a palavra publicano, né? Que vai aparecer bastante lá no texto de Isaqueu. Então, o versículo 11 agora, o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então você percebe nesse texto aqui a figura do publicano nessa parábola que Jesus o enaltece e tem um valor cultural muito forte para aquele período e vamos entender hoje. Ele o enaltece e traz aqui uma palavra de crítica a esse personagem que representa o fariseu, o religioso. Então é muito interessante que você perceba que esse texto está colocado aqui, essa parábola está colocada dentro do contexto imediato em que aparece a passagem de Ezaquiel, ok? É importante você entender por que que Lucas quis colocar esse texto antes. Nesse contexto ele teve um motivo para isso e nós vamos ver aqui qual é ele. Bom, então dentro desse contexto inicial a parábola do fariseu do publicano nós vemos algumas questões interessantes. a primeira é que as pessoas no primeiro século tinham preconceito contra os publicanos porque eles eram considerados pecadores. Então as pessoas tinham raiva deles porque colaboravam com o Império Romano e enriqueciam explorando ainda mais o povo. Então a prática era a seguinte, o Império Romano cobrava o imposto anual de toda a população e então o publicano era aquele que era judeu mas colaborava com o Império e ele então fazia as coletas durante todos os dias todo ano ele fazia a coleta ia juntando tudo para ele e cobrava a mais do povo. Então como é que o publicano se enriquecia roubando do povo? ele cobrava a mais do que deveria então o Império Romano cobrava o valor fixo por pessoa e esse valor fixo era dado no final do ano por exemplo. Então o publicano cobrava a mais colocava a parte dele a mais e pesando ainda mais sobre o povo os impostos e o quanto isso esmagava o povo financeiramente. Então ele enriquecia pagava o tributo para Roma e era assim que funcionava o sistema na época. Então nessa oração específica da parábola que Jesus contou ele exaltou e enalteceu o publicano simplesmente porque o publicano disse Senhor seja propício a mim pecador ou seja ele enalteceu o publicano nessa parábola por ele ser humilde de coração que era um valor que Cristo queria ensinar quando contou essa história. O Senhor então chegou ao final dessa história concluindo que este publicano terminou justificado diante de Deus enquanto que o fariseu desceu completamente rejeitado. Então temos aqui a percepção de que Jesus quebrou o tabu religioso ou seja de que o fariseu agradava a Deus em todo momento e o publicano não porque o publicano era impuro ele era inclusive odiado pelo povo devido a isso e o ódio era tanto que as leis judaicas os mestres rabinos da época faziam vista grossa quando o judeu tentava enganar o publicano para pagar menos imposto porque ele entendia que o pecado do publicano era maior só inclusive pelo fato ele está colaborando com o império que tanto massacrava o povo o outro texto que está dentro do contexto e que também vai mostrar para a gente essa ação de Jesus em quebrar tabus sociais é o do jovem rico e essa passagem está no contexto logo imediato dessa parábola que vimos aqui do publicano e o fariseu e está em Lucas capítulo 18 de 18 a 25 e perguntou-lhe um certo príncipe dizendo bom mestre que é de fazer para herdar a vida eterna Jesus lhe disse por que me chamas bom ninguém há bom senão um que é Deus sábios os mandamentos não adulterarás não matarás não furtarás não tirás falso testemunho honra teu pai e a tua mãe e disse ele todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade enquanto Jesus ouviu isto disse-lhe ainda te falta uma coisa vende tudo quanto tens reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu vem e segue-me mas ouvindo ele isto ficou muito triste porque era muito rico e vendo Jesus que ele ficara muito triste disse quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus veja que passagem maravilhosa que também está dentro do contexto da nossa perícope especial do desaquio então dentro desse contexto do jovem rico nós temos aqui alguns destaques também esse jovem rico tinha o seu coração preso a sua riqueza isso aqui é bastante óbvio nessa passagem ele se apresentou ao senhor Jesus perguntando o que devia fazer para ser salvo Jesus respondeu que ele deveria vender tudo o que possuía e doar aos pobres além é claro de observar a lei porque ele era um homem temente a Deus o jovem não quis desfazer de suas posses ele era rico estava com o coração apegado às posses portanto ele não quis desfazer delas então Jesus disse o quanto é difícil alguém herdar o reino de Deus ele disse que era difícil olha que o destaque era difícil a palavra grega que aparece aqui é discolos é difícil mas não era impossível não é Jesus não disse que era impossível um rico entrar no reino dos céus ele disse que era difícil tá bom depois ele disse aquela célebre frase de que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus para lá de qualquer discussão aqui sobre o que seja esse fundo da agulha porque existem várias discussões acerca disso o fato é que Jesus disse que era difícil mas não impossível pode acontecer sim de um rico conseguir manter o seu coração focado em Deus e não nas riquezas então temos aqui também uma nova quebra de tabu ou pelo menos a possibilidade de se quebrar esse tabu social que é a possibilidade da quebra do tabu social contra a riqueza contra o rico ou seja pelo fato do jovem rico não ter aberto mão da sua riqueza isso demonstrava que ele não estava disposto a fazer isso e não que todo rico estivesse disposto a fazer isso até porque na própria tradução bíblica também e nós conhecemos bastante a história de Jó Jó do antigo testamento era um homem rico talvez um rei ou um soberano alguém importante e rico ele não tinha o seu coração apegado a sua riqueza ele não tinha não é tanto que ele após perder tudo ele manteve a sua fé inabalável em Deus mesmo não entendendo toda a situação difícil que ele estava enfrentando então há sim a possibilidade de um rico ser rico e não ter o seu coração totalmente focado e preso à riqueza ok isso aqui é bastante claro na bíblia inclusive nessa passagem aqui do jovem rico muito bem outro contexto que precisamos também resgatar aqui que é na sequência também logo após essa passagem do jovem rico é a cura do século de Jericó a famosa passagem do século de Jericó então está em Lucas 18 de 35 a 43 também faz parte dessa perícope desse contexto maior da perícope que estamos percebendo aqui então você perceba que fazer uma exegese requer que você esteja resgatando o contexto e vá puxando essa linha do contexto até chegar a perícope então você vai entender o que Jesus quis dizer quando ele disse o que disse então sobre a cura do século de Jericó veja aqui a passagem e aconteceu que chegando ele perto de Jericó estava um cego assentado junto do caminho mendigando e ouvindo passar a multidão perguntou o que era aquilo e disseram lhe que Jesus Nazareno passava então clamou dizendo Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim e os que iam passando repreendiam para que se calasse mas ele clamava ainda mais filho de Davi tem misericórdia de mim então Jesus parando mandou que o trouxessem e chegando ele perguntou lhe dizendo que queres que te faça e ele disse senhor que eu veja Jesus lhe disse vê a tua fé te salvou e logo viu e seguia-o glorificando a Deus e todo o povo vendo isto dava louvores a Deus veja que interessante percebermos aqui que essa passagem está bem conhecida e ela está dentro do contexto de Isaquiel e logo logo veremos aqui essa conexão que é mais uma quebra de tabu social que o senhor Jesus fez então no contexto da cura do século de Jericó nós temos alguns destaques aqui o primeiro deles é que Jesus estava caminhando para Jerusalém porque no dia seguinte ou dali a dois dias haveria a Páscoa e ele queria estar com os seus discípulos para celebrá-la lembrando que a Páscoa era e ainda é a festa mais importante do calendário judaico lembrando também que do ponto de vista cultural celebrar uma festa bíblica judaica era mais do que simplesmente uma situação social era na verdade uma memorização quase que um revival uma forma de reviver pelo menos cerimonialmente o acontecimento que essa festa ilustra no caso da Páscoa o fato de Deus ter livrado Joel da escravidão egípcia de uma forma tão poderosa com forte mão e então essa celebração anual é a mais importante do calendário judaico que a palavra hebraica é moedim que é justamente a celebração das festas então a caminho de Jerusalém para celebrar a Páscoa Jesus teve de passar pela cidade Jericó devido a isso Jesus estava com pressa ele não pretendia ficar ali isso é importante você perceber para que você entenda o que aconteceu lá com Zaqueu para que você tenha uma real dimensão do que estava acontecendo ali Jesus passa por Jericó é apenas uma passagem para ele ele não pretendia ficar ali porque o objetivo dele era cortar caminho por Jericó para chegar a Jerusalém a tempo de celebrar a Páscoa então é muito importante você lembrar disso e levar isso em conta quando formos ler com mais detalhes e ver cada detalhe ali da exegese que estamos levantando aqui da Pericopite e Isaquiel o segundo destaque está em Marcos 10,46 que é uma passagem paralela dessa que estamos estudando em Lucas em Marcos 10,46 nós vemos que Marcos revela que o cego era conhecido como Bartimeu e a expressão grega o nome grego que aparece lá no original é Bartimaios que é uma palavra que na verdade é uma transliteração grega de uma palavra de origem aramaica Bartimae em aramaico que significa filho de Timeu literalmente ou ainda o impuro e olha que interessante você deve também guardar essa informação de que o nome do cego era o impuro dentro da língua aramaica e da cultura também então as pessoas entendiam que esse cego por ser mendigo e também por ser cego por estar pagando talvez um pecado de infância ou dos pais dele ele então era impuro ele estava sempre em situação de impureza ritual religiosa isso para a época era muito importante então temos aqui o terceiro destaque por ser um mendigo o cego ele representava a classe pobre e assim cumpria a sua função social de possibilitar que os religiosos dessem esmolas e então praticassem a caridade e em hebraico nessa prática é de sedaká que era tida como obras de justiça mais do que apenas dar esmola ou ajudar um pobre eram obras que demonstram que você é justo então o cego de Jericó e tantos mendigos na sociedade de Jerusalém não faltava a gente nessa condição eles também tinham essa função social que era ser o receptáculo os recebedores das esmolas dos justos porque para o justo poder demonstrar socialmente que ele é justo ele tem que dar esmola para alguém então tinha que ter pessoas assim no meio da rua pedindo os bolas para que então os justos pudessem dar vazão a sua justiça social e esse termo aqui de sedaká portanto significa obra de justiça porque vem inclusive da raiz tzadik que é justo em hebraico muito bem então o cego clamou Jesus viu de Davi tem misericórdia de mim esse clamor do cego representava que o Jesus Messias porque Jesus filho de Davi é o Jesus Messias não era simplesmente o Jesus filho de José e Maria mas é descendente de Davi portanto de descendência real descendência messiânica mesmo e mesmo sendo cego pobre e sendo também impuro Bartimeu enxergou mais do que muitos religiosos e fariseus naquela época essa é uma contradição muito interessante que percebemos também nessa passagem bíblica outro destaque aqui que Jesus perguntou então ao Bartimeu o que você quer que eu faça o que Jesus realmente perguntou foi o seguinte que era uma pergunta muito mais abrangente você quer continuar levando a vida com esse sistema que já está acostumado ou quer ter a coragem de ser curado por mim com isso você deixará de mendigar e de cumprir essa função social para começar a levantar cedo para trabalhar ou seja ele deixaria de cumprir a função social de mendigo para cumprir a função social de um trabalhador agora talvez assalariado que tinha que se esforçar para poder levar a vida e não apenas ficar ali dependente da esmola alheia dos justos Jesus então ofereceu a ele uma mudança radical de mentalidade e de vida por isso que perguntou o que ele queria não era apenas uma pergunta do tipo assim você quer mesmo que seja curado como se fosse uma pergunta apenas retórica porque era claro que ele queria ser curado não a pergunta foi genuína foi sincera e a resposta dele também deveria ser sincera ele estava mesmo disposto a ser curado ou seja se vê livre da cegueira mas ao mesmo tempo tendo que mudar de vida e ter que se esforçar para começar a viver a partir dali isso foi inclusive mudança radical da própria cabeça da visão de mundo de Bartimil não é por isso que ele fez a pergunta o cego acertou é claro e foi curado ele foi curado e portanto a partir dali a sua vida realmente mudou temos então aqui uma nova quebra de tabu a revolução no tabu social do pobre que significa o seguinte o cego mudou de vida radicalmente não apenas porque começou a enxergar mas também porque a sua função social teve uma mudança radical isso é importante para a gente entender também isso mudou a configuração de mente do Bartimil ele agora não estava mais à mercê da caridade alheia ele teria que trabalhar para se sustentar e talvez até sustentar a sua família ajudar pelo menos a sustentar a sua própria família e isso aqui requeriu coragem da parte dele como também toda vez que precisamos mudar de ramo de vida de profissão a gente precisa de coragem também porque isso muda toda a configuração da nossa mente Cristo portanto fez essa revolução no tabu social do pobre fazendo com que ele então mudasse radicalmente de vida podcast exegese e exposição exegese on demand para você xalão aqui é o Davidson Pinhon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas então se você está pensando em compreender a sua bíblia com segurança não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal xalão xalão quero falar sobre o livro revelações originais do salmo 23 nesta obra o reverendo o reverendo Davidson bíblico nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do salmo 23 todo livro é melhor compreendido em seu idioma original em sua época original e em seu local original estamos distantes dos três no que diz respeito a bíblia assim como o pastor guia as ovelhas o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o salmo 23 com todas as suas nuances que infelizmente se perdem em português numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do salmo e uma interpretação sóbria sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara aqui não é o caso realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro as minhas já estão guardadas no cofre você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do salmo 23 espero que este livro seja um refrigério para sua alma assim como foi para a minha e que você entenda que mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora o divino pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas assim para ter uma boa leitura acesse o link na descrição Bom, finalmente chegamos agora então em nosso texto em nossa perícope propriamente desaqueu o puro na nossa exegese nós já lemos no início aqui o texto não vamos ler agora por amor ao nosso tempo mas você lembra da passagem que lemos em Lucas no capítulo 19 agora de 1 a 10 então resgatamos aqui os contextos anteriores e agora você vai entender porque fizemos esse resgate tudo vai fazer mais sentido agora a partir dessas informações que você obteve agora conhecendo novamente o texto de Ezaquiel o puro nessa passagem portanto que estamos analisando na exegese temos aqui alguns destaques o primeiro deles quando Jesus já estava prestes a sair de Jericó lembra que ele estava de passagem por Jericó ele não tinha a intenção de ficar ali de pousar na casa de ninguém inclusive as pessoas provavelmente ofereceram ele um lugar para dormir porque queria ouvir mais da companhia dele ouvir mais das mensagens dele mas ele não quis provavelmente ele rejeitou então quando Jesus estava prestes a sair de Jericó um homem chamado Ezaquiel percebeu que havia uma multidão avoroçada caminhando e ele quis ver Jesus ele havia acabado de curar o cego o cego Bartimeu a multidão estava avoroçada caminhando com Jesus de alguma forma Ezaquiel ouviu falar de Jesus percebendo a multidão percebeu que era ele também então Ezaquiel quis ver Jesus o cego também quis ver Jesus mas de modo diferente porque ele era cego fisicamente mas ele conseguiu enxergar quem era Jesus mesmo sem enxergar fisicamente ele conseguiu perceber de fato que era Jesus Ezaquiel aqui enxergava bem ele não era cego ele enxergava bem mas ele não conseguiu perceber de fato que era Jesus porque ele estava curioso ele queria conhecer de fato quem era Jesus enquanto o Bartimeu havia percebido que Jesus era o próprio Messias chamando ele de filho de Davi reconhecendo a sua ascendência messiânica aqui vemos o Ezaquiel curioso para conhecer quem é Jesus ele queria ver Jesus por mera curiosidade então provavelmente era só uma questão de curiosidade para ele pois Jesus para muitas pessoas que estavam naquela região era apenas uma espécie de celebridade entre aspas que curava as pessoas de graça porque eles acabaram de ver ele fazer isso com o cego Bartimeu o nome Ezaquiel em hebraico significa puro o original em grego que aparece aqui no novo testamento o nome dele é Zacaios que é procedente do hebraico também é uma transinteração do hebraico Zacai e Zacai em hebraico significa puro então mais um contraste entre Ezaquiel e o cego o cego Bartimeu seu nome no aramaico significa impuro mas Ezaquiel significa puro e olha aqui a contradição Ezaquiel tinha significado o nome puro mas ele era publicano e não apenas um publicano como mais um tantos que tinham na época lá mas ele era o maior autor dos publicanos ou seja era chefe deles ele era chefe dos publicanos ele coordenava um grupo de publicanos e o significa que ele era judeu e o chefe dos colaboracionistas do império romano veja só o quanto essa multidão odiava Ezaquiel ele era o chefe desses que exploravam o povo e esmagavam o povo junto com o império romano então eles eram pessoas não gratas naquela cultura naquele lugar então Ezaquiel compunha o sistema que explorava as camadas mais pobres do seu próprio povo para sustentar a riqueza e a opulência do império romano além é claro dele próprio também se enriquecer ele portanto era odiado pelos judeus por causa dessa sua atitude então tudo de ruim Ezaquiel representava para a cultura de sua época de fato o povo tinha razão inclusive para odiar Ezaquiel além disso Ezaquiel tinha apenas um metro de altura aproximadamente era de baixa estatura então ele subiu naquela árvore e a palavra que aparece aqui no original em grego é a palavra sicomoraia ou seja sicômoro que era o nome que era dado a essa árvore que Ezaquiel esteve subindo então ele fez isso não somente por causa da sua baixa estatura mas porque era uma pessoa conhecida e também odiada naquela cidade então olha que coisa interessante também né Ezaquiel esteve quebrando tabus ele correu para subir numa árvore são duas atitudes que um homem adulto judeu naquela cultura não fazia mais de jeito nenhum porque era uma gafe social horrível um homem correr em público um homem adulto correr em público era uma garfe social então se corria em público tá homem andava normalmente apenas crianças ou escravos é que corriam em público homens respeitados não corriam em público e muito menos subiam em árvores homens também respeitados não sobem em árvores até hoje a cultura lá é assim é um tabu social homens adultos subirem em árvore para colher uma fruta para fazer algum serviço não se faz isso tá naquela cultura não se faz assim agora o interessante que ele subiu naquela árvore correndo não apenas porque ele era um homem de baixa estatura também conta esse detalhe que ele era baixinho com aproximadamente um metro apenas de altura mas se fosse só pelo tamanho dele ele não teria problemas de andar na multidão a multidão se respeitasse ele abriria caminho para ele poder andar é o que a gente está vendo aqui agora se ele fosse uma pessoa respeitada mesmo sendo baixinho as pessoas abririam espaço para ele passar e ver Jesus ele conseguiria ver Jesus normalmente como todo mundo ele correria o risco na verdade de ser assassinado no meio de uma multidão caso se misturasse na multidão como qualquer colaboracionista seria havia inclusive um agrupamento social na época que na verdade é mais do que um agrupamento social mas era uma prática muito comum chamada de sicários os sicários são aqueles que estão munidos de facas ou de punhais que estão escondidos em sua roupa e se misturam no meio de uma multidão localizam o seu alvo esfaqueiam esse alvo até que essa pessoa morra e depois que a multidão passasse o sicário também iria com ela e passaria despercebido então isso era muito comum naquela época acontecer os sicários e Zaqueu tinha muito medo como qualquer publicano tinha especialmente ele que era o chefe deles tinha muito medo de sofrer e ser assassinado por um sicário daquele então Zaqueu achou o sicômoro que era essa árvore de baixa estatura como você pode ver nessa imagem aqui na tela Zaqueu achou então esse sicômoro próximo da cena da cidade porque Jericó era conhecida por árvores grandes e bonitas como a palmeira e fora da cidade ficavam as árvores menores como esse sicômoro então Jesus já estava quase saindo de Jericó enquanto enquanto Zaqueu sobe na árvore corre para subir ali e fica escondido ele tinha esperança de ver Jesus conferir com os olhos quando Jesus passasse ali pela sua curiosidade mas a esperança dele era não ser notado pela multidão muito menos por Jesus que era um homem santo bom o sicômoro era uma árvore baixa com folhas grossas e grandes por isso que Zaqueu subiu nessa árvore a intenção de Zaqueu portanto era se esconder das pessoas fora da cidade e ver Jesus passar longe sem ser notado nem pela multidão principalmente por ela para que não corresse risco de morte por um sicário qualquer como era a paranoia dos publicanos naquele período e também pelo próprio Jesus o homem santo ele não queria ser visto por ele porque ele era impuro embora o sacrificado seu nome seja puro ele na verdade sabia que ele era socialmente e religiosamente impuro para aquela sociedade bom Jesus estava passando por Jericó com aquelas pessoas e não podia esperar ali sob risco de chegar atrasado a Jerusalém e de perder a Páscoa que como eu já disse era a festa mais importante da cultura ainda é assim até hoje mas ele parou a sua caminhada notou Zaqueu escondido no sicômoro e percebeu o que estava acontecendo talvez as pessoas quando também perceberam que Zaqueu estava ali começaram talvez a gritar xingar Zaqueu porque as pessoas odiavam Zaqueu então Jesus quebrou o tabu social ali ele convidou a si mesmo para comer e dormir na casa de um publicano um paria da sociedade considerado um pecador olha só não é Jesus se autoconvida para pousar e comer na casa de Zaqueu é um tabu social aqui porque quem escolhe convidar é o é o anfitrião o anfitrião é que decide convidar alguém para jantar na sua casa e pousar ali geralmente o anfitrião tem muito cuidado de escolher alguém que vá trazer algum tipo de prestígio social para ele era o costume da época inclusive na cultura judaica você repartir uma refeição era sinônimo de que você está atrelado a essa pessoa de você ter amor a essa pessoa ter um carinho por ela era mais do que apenas comer uma comida era uma questão realmente social e não se levava qualquer um para comer na casa e nem muito menos alguém se autoconvidar para comer e pousar na casa de alguém isso era um tabu social ainda hoje é não se faz isso ainda hoje é falta de educação fazer isso como nós falamos também já era naquela época mas olha o que Jesus fez quebra o tabu ele convida a si mesmo para comer e dormir na casa de um republicano de um pecador um paria da sociedade alguém que era odiado por aquela mesma multidão que estava ali Jesus então ele fez algo impensável para azaquiel para a multidão ele arriscou perder a sua própria reputação arriscou perder a páscoa em Jerusalém e até que sabe perder até a própria vida mesmo ele com reputação de homem santo que havia há pouco tempo curado o século então ele arriscou perder a sua reputação a páscoa em Jerusalém e a sua vida para salvar o publicano ou seja ele tira o foco de azaquiel quando ele percebeu que azaquiel era ele tira o foco dele fala inclusive o nome dele quando fala azaquiel hoje me convém posar na sua casa tira o foco portanto de azaquiel publicano e traz para ele o foco ele se coloca em perigo no perigo naquela multidão que estava seguindo ele usa portanto a sua imagem a sua reputação de um homem de deus que curou o cego tinha curado o cego há pouco ele usa isso a favor de azaquiel para protegê-lo azaquiel então desceu depressa da árvore olha que depressa correndo ele desce da árvore e corre em público todo mundo vendo agora azaquiel também estava apavorado com aquela situação toda e entendeu o que jesus está fazendo também por amor a ele foi uma demonstração de amor inesperada azaquiel então desceu depressa porque estava com medo da multidão e jesus tirou o foco de azaquiel e o chamou atenção para si próprio colocando ele próprio como alvo daquela multidão do ponto de vista cultural o homem honrado não corria em público como eu já disse azaquiel correu por ter medo da multidão na parábola do filho pródigo o pai da história contada por jesus também correu em direção ao filho arrependido a fim de protegê-lo pois culturalmente o filho corria o risco de ser apedrejado pelos trabalhadores do seu pai devido ao grande desrespeito que ele havia demonstrado quando pediu herança do pai com o pai ainda vivo isso era um tabu enorme que esse filho pródigo fez na parábola que jesus contou então é muito interessante a gente percebeu o quanto conhecimento cultural demonstra para nós alguns detalhes que não percebemos numa leitura simples e superficial do texto jesus conta nessa parábola do filho pródigo que o pai corre em público também colocando a sua reputação e risco para abraçar o filho ou seja protegendo o filho como se ele fosse um escudo para que ninguém atentasse contra o seu filho porque ele ainda o considerava o seu filho não é que bacana a gente perceber detalhes assim mas voltando aqui para nosso texto de ezaquiel jesus fez opção pela pessoa do rico publicano ezaquiel daquele que era esse rico publicano e também corrompido e corrompedor até dedicado a corrupção em toda sua vida ele é o chefe dos publicanos jesus conseguiu enxergar a intenção real do coração daquele homem que de uma mera curiosidade passou de fato a ser alguém que estava com um vazio muito grande no seu coração tinha muito dinheiro muita riqueza mas a sua alma estava vivendo um vazio uma cratera enorme e que toda a sua riqueza toda a sua opulência toda a sua paranoia também por ser homem naquela posição vivendo num público hostil ao estilo de vida que ele escolheu fazer tudo isso já estava demonstrando para jesus o vazio na alma de ezaquiel jesus percebeu isso não foi apenas aqueu que viu jesus por curiosidade foi jesus que enxergou ezaquiel no esplendor de suas necessidades até mesmo emocionais como nós vimos aqui ezaquiel significa puro mas o publicano ezaquiel não era espiritualmente puro para os religiosos como os fariseus daquela parábola do fariseu e do publicano que jesus contou e que eu resgatei aqui no contexto dessa perícope então para os fariseus religiosos ezaquiel não era puro ele teria que se purificar ritualmente teria que parar de ter essa profissão tinha que mudar de ramo tinha também que voltar a estudar a torá e a praticar a lei de deus a torá só depois de algum tempo alguns anos fazendo isso é que ele seria considerado puro para a sociedade então jesus como homem santo poderia de fato pousar e jantar lá com o zaquiel era essa era esse o ditame social da época mas olha que interessante jesus não liga para isso ele mesmo se convida para jantar e pousar dormir mesmo não querendo dormir porque ele estava ele estava perigando a se atrasar para a páscoa em jerusalém mas ainda assim ele faz isso para salvar a vida de zaquiel então quando jesus comeu e dormiu na sua casa ele realmente o purificou ali não é zaquiel o puro que estava purificando jesus mas era jesus o puro santo verdadeiro santo e puro purificando zaquiel não era o simples fareseu que estava purificando religiosamente e zaquiel mas era o próprio filho de deus o messias fazendo purificação real espiritual permanente da vida daquele homem então como prova disso zaquiel prometeu restituir quatro vezes mais as pessoas que com certeza ele roubou ele era um rico corrupto colaboracionista de roma é claro é claro que ele roubava é claro que ele espesinhava o povo é claro que ele pesava a mão quando cobrava as suas taxas maiores do que roma cobrava é lógico que ele defraudou praticamente todo mundo ali em Jericó então culturalmente o que ele estava dizendo era um pouco diferente do que a nossa compreensão da mente ocidental nos permite perceber culturalmente ele não disse realmente que restituir quatro vezes mais todo mundo ele não teria nem dinheiro para isso ele roubou muita gente durante anos mas culturalmente ele estava apenas declarando a sua intenção ou seja com isso era costume se exagerar um pouco em outras palavras se ele falasse só assim eu vou procurar ajudar a partir de agora as pessoas não vou cobrar tanto ou vou deixar de ser um publicano e vou procurar um outro estilo de vida outra configuração mental vou trabalhar agora para produzir a minha renda mas se falasse realmente o que ele queria fazer o povo não entenderia que ele estava sendo sincero porque o povo pensava na verdade ele não vai devolver a nada ele só está aqui fazendo teatro aqui na frente de Jesus mas aqui vem um detalhe importante ele exagera para mostrar que com essa palavra exagerada que era culturalmente o costume ele exagerava para mostrar que de fato ele estava arrependido ainda que é claro não é para se tomar literalmente aqui mas o fato é que era uma questão cultural ele está demonstrando que estava sendo sincero na sua conversão então não devemos tomar ao pé da letra a sua declaração mas entender que ele estava enfatizando a sua intenção sincera de arrependimento e mudança de vida então quando termina toda essa história Jesus estava prestes a entrar na casa daquele publicano entrando novamente para a cidade conhecendo a casa dele e se preparando para jantar e dormir ali Jesus declarou que houve salvação na vida de Ezaquiel e toda a sua família porque ele também era filho de Abraão ou seja ele também era judeu apesar de ser um publicano de ser um colaboracionista de ser alguém que tinha um estigma social pela sua riqueza adquirida é claro de modo de modo a ter roubado aquelas pessoas de modo ilícito ainda assim ele era judeu e Jesus disse então que houve salvação na vida na casa na família de Ezaquiel ali era a completa redenção do pobre homem rico então temos aqui mais uma quebra de tabu que é a quebra do tabu social contra o rico ou seja o corrupto Ezaquiel de fato se arrependeu então estamos resgatando aqui o contexto que já vimos antes na parábola do fariseu e do publicano a gente percebeu aqui que Lucas está demonstrando o fato de Jesus Jesus está querendo mostrar que era mais importante a atitude e não a estratificação social ou seja alguém não é inocente simplesmente porque é pobre mas pela atitude dele ou ninguém é culpado simplesmente porque é rico mas pela atitude dele como ser rico como alguém rico depois vimos também aqui a própria história nós percebemos aqui do jovem rico que ali abriu uma possibilidade de conversão mas o jovem rico não aproveitou essa possibilidade ali é meio que uma confirmação do estigma social do rico apegado a sua riqueza depois vimos o outro lado vemos o cego batimeu sendo curado ali a camada pobre e a camada pobre sendo abençoada por Jesus inclusive o cego batimeu aceitando mudar de vida deixando de ter aquele pensamento aquela configuração mental de alguém que cumpriu uma função social de alguém que pede esbola ou seja alguém que é carente que é dependente da esbola alheia e essa era a função social dele ele muda radicalmente de vida para não continuar naquele estilo de vida para de fato ter que trabalhar e agora ter uma vida normal como qualquer outro judeu naquele período então chegamos aqui a Zaqueu quando percebemos essa mudança também radical de vida mas agora no extremo oposto aqui não é apenas a possibilidade de conversão de um rico aqui é a real e concreta conversão de alguém que era rico era o chefe dos publicanos era alguém que realmente não tinha como se duvidar se ele tinha defraudado alguém estava muito óbvio que ele havia defraudado ele viveu disso ele enriqueceu com isso tanto é que ele tinha medo de andar na multidão muito bem conclusões então que nós podemos chegar a pergunta que eu fiz no começo ela retorna aqui será que Deus tem real interesse em perdoar e salvar os políticos brasileiros corruptos sim a resposta é sim aprendemos com a experiência de Zaqueu que Deus faz opção pelo ser humano de modo geral e o seu agir não está restrito apenas a uma camada social estratificada tá bom então não tem essa de você criar uma camada social estratificada da pobreza e essa camada portanto tem todas as virtudes só porque é uma camada social de pobres tá bom não é isso o que a Bíblia ensina a Bíblia ensina o valor dos atos pessoais individuais portanto se o ato individual de um rico é a a humildade para reconhecer Cristo como salvador ele vai ser salvo mesmo sendo rico se um pobre também tem o coração aberto e tem a humildade para reconhecer Cristo como salvador ele também vai ser salvo entendeu e a e a salvação muda radicalmente a vida espiritualmente falando e também socialmente falando muda inclusive a configuração mental do indivíduo a conversão a Cristo muda a configuração mental dos indivíduos isso é muito importante você perceber também tanto o cego Bartimeu mudou radicalmente quanto também Isaqueu mudou radicalmente ok a mensagem do evangelho jamais será capturada pelas ideologias humanas é o que a gente também pode tomar como lição nessa passagem dessa exegese de Isaqueu então todas as etnias e também camadas sociais humanas tem acesso a salvação que Cristo oferece e aqui tem o texto de Romanos 1 16 porque não me vergonha do evangelho de Cristo pois é o poder de Deus e aqui o destaque na sua tela para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego então todo aquele ou seja toda a camada social toda a etnia não importa todos podem ser alcançados pelo evangelho pela palavra de salvação portanto essa ideia de que Deus faz opção preferencial pelos pobres embora tenha lá algum nível né de certeza e até de verdade porque de fato Deus tem um amor especial pelos pobres mas isso não quer dizer que Deus demoniza ou negligencia inclusive né o coração sincero de alguém que tenha posses tá bom então é muito importante a gente perceber a lição nevrálgica a lição real mais importante a lição de ouro talvez né dessa perícope e todo nosso estudo foi baseado nesse livro aqui que você vê em sua tela o livro Jesus pela ótica do oriente médio é um livro que eu recomendo de Kenneth Bailey publicado pelas edições Vida Nova então é um livraço que fala sobre os aspectos culturais do oriente médio na época de Jesus né e você percebe todos esses detalhes que eu falei aqui nesse livro e muito mais né então você pode adquiri-lo e caso queira me ajudar você poderá clicar no link na descrição desse vídeo então você clica no link e você vai comprá-lo no preço normal você não vai pagar nada mais do que isso mas vai me ajudar em meu ministério com alguns centavos aí de de bênção né que eu posso receber na própria Amazon tá bom vale a pena você adquirir esse livro ele é imprescindível e por fim quero convidá-lo novamente a assinar o meu canal do YouTube você vai ter acesso a mais de 500 estudos bíblicos e mensagens expositivas e quando assinar você pode clicar no sininho deixar também o seu like comentar e compartilhar você vai então me ajudar sem ter nenhum gasto com isso é de graça né mas você vai me ajudar a compartilhar esse conhecimento esse estudo e também a ampliar ainda mais o alcance de tudo que eu tenho feito ao longo de vários anos aqui neste canal assine também o podcast exegese exposição esse é o agregador preferido se você prefere ouvir os estudos em podcast você pode ouvir no Spotify pode ouvir na Apple podcasts do Google podcasts você pode ver onde você ouvir onde você quiser você vai acompanhar todo o conteúdo e vai poder então também ser abençoado com isso também é de graça só você assinar no seu agregador preferido além do mais você pode também querer participar do grupo do Telegram chamado exegese e exposição materiais também é grátis você pode ter acesso ali a muito conteúdo do que eu tenho colocado ali inclusive estudos em PDF já que eu não posso colocar PDFs no meu canal de vídeos aqui no YouTube mas ali você pode ser membro gratuitamente desse grupo do Telegram e ter acesso a todos os PDFs dos estudos que eu tenho colocado aqui inclusive o PDF desse estudo de hoje você vai ter acesso ali no grupo do Telegram exegese e exposição tá bom então você ficou até agora no final eu quero te agradecer pela sua fidelidade pela sua paciência e também que Deus abençoe completamente a sua vida tá bom a minha oração é para que os meus materiais aqui possam edificar você e caso você seja líder pastor pregador pregadora professor ou professora que você também possa abençoar muitas vidas em seu ministério também é para isso que eu criei esse canal é para isso que existe esse tipo de esforço de minha parte para abençoar você tá bom então que Deus abençoe os seus estudos paz e bênçãos sobre a sua preciosa vida muito bem agora o que eu gostaria de ver é a sua participação entre em contato comigo compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e exposição eu sou Davison Binon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas se você então está pensando em compreender a sua bíblia com segurança não deixe de assistir a mais episódios como este aqui então assine o canal acione o sininho curta comente e também compartilhe ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet que Deus abençoe os seus estudos paz e bênção sobre a sua vida